Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Cobertura Série C do Campeonato Carioca Nossa quinta divisão direta aqui no estádio Ronaldo Nazário Segundo jogo semifinal Niteroense e Campos Pessoal, aqui é futebol raiz, Campeonato Carioca Série C Nossa quinta divisão O Niteroense já venceu o primeiro jogo por 2 a 0 lá em Cardoso Moreira O Campos está mandando seus jogos lá E na outra semifinal também tem Vera Cruz de Petrópolis e Uni Souza Pessoal, quem é futebol raiz aqui do Campeonato Carioca Quinta divisão é aqui Canal Gato Mestre E aí Obrigado. Obrigado. O primeiro jogo por 2 a 0. A torcida está bem animada. O primeiro jogo por 2 a 0. Então, pessoal, aqui é os jogadores do Niteroense. Fazendo aqui um aquecimento. Pré-jogo aqui, galera. Estão fazendo um bate-bola, se preparando aqui para a segunda semifinal contra o Campos. O Niteroense que tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0 lá em Cardoso Moreira. Parabéns! 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 Então pessoal, cobertura de jogo Semifinal, segundo jogo Série C do Campeonato Carioca 2024 Niteroense Campos Aqui direto do estádio Ronaldo Nazário Campo do São Cristóvão de Futebol e Regatas A bola rola Nas duas horas e quarenta e cinco minutos Curiosidades futebolistas Vamos relembrar como está sendo A Série C do Campeonato Carioca Quinta Divisão Foram dez clubes no início da disputa Os quatro semifinalistas A Uni Souza O Campos O Niteroense E o Vera Cruz Seis ficaram pelo meio do caminho O Santa Cruz O Caque Brasil O Paraty O Rio Estrense O União Central E o Esporte Clube Rezende O campeão da Taça Valdir Amaral Foi o Niteroense No primeiro turno Não tem rebaixamento na Quintona É a última divisão do nosso futebol carioca Do futebol raiz Os dois primeiros sobem para a Série B2 do Campeonato Carioca Quarta divisão Ainda em 2024 Isso mesmo Eles vão jogar a B2 do Campeonato Carioca Artilharia do Campeonato Artilharia do Campeonato Sete gols Sassá do Niteroense É o artilheiro do Campeonato Seis gols Feliciano do Vera Cruz E John John do Niteroense Cinco gols Bruno Galo do Niteroense Maior goleada da competição até agora Niteroense 6 Santa Cruz 0 No dia 27 de maio de 2024 Terceira rodada Os quatro primeiros colocados que se classificaram O primeiro Niteroense com 24 pontos Em segundo lugar o Vera Cruz 20 pontos com 16 gols pró Em terceiro lugar a Uni Souza Também com 20 pontos 14 gols pró Quarto colocado o Campos com 18 pontos Semifinal primeiro jogo Campos 0 Niteroense 2 Em Cardoso Moreira No estádio Antônio Ferreira de Medeiros Uni Souza 1 Vera Cruz 0 No estádio de Moça Bonita Segundo jogo hoje Vera Cruz e Uni Souza No estádio Atilho Marotti Em Petrópolis A bola rola às 14h45 Junto aqui com o nosso jogo No estádio Ronaldo Nazário Viteroense e Campos Já já as escalações das duas equipes Fica com a gente Aqui é Futebol Raiz É Futebol Raiz A La jegcompração A Arena A Futebol Raiz Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 União aqui do pessoal do campus aqui, o time ficou na semifinal, mas é um grupo bem unido, né? Então pessoal, chegamos em mais um final de um vídeo, cobertura de jogo, Niteroense 1 Campos 1, aqui é futebol raiz, agora final da série C do Campeonato Carioca, a famosa quinta divisão Niteroense e Uni Souza. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre, no Instagram Gato Mestre OFC e no Youtube Gato Mestre Camisas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho